Música Música Igreja declara isso, santo rei! Música Jogue as suas mãos ao alto e se livrarem do mundo! Não resiste a outro! Música 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 Me levantou de mim E agora Eu te senti Reventou Meu amor Me libertou De mim E agora Vivo enfim Cante! Redentou Meu amor Me libertou De mim E agora Vivo enfim Redentou Meu amor Me libertou De mim Só ele pode Só ele pode Quebrar filhões Só ele pode Te libertar Aquele que te tirou do império das trevas Que te transportou para o reino do filho do seu amor Está neste lugar Me clariza Reventou Recenter Reventou 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 小 Mas ao terceiro dia Ele ressuscitou De a culpa que era minh Ele se levou Mas ao terceiro dia Ele se levou E a culpa que era minha A culpa que era sua Ele levou pra aquela luz Levante as suas mãos e declare Mas ao terceiro dia Ele se levou E a culpa que era minha Mas ao terceiro dia Ele se levou Toda a culpa que era minha Jesus se levou pra aquela luz Levante as suas mãos e declare Levante as suas mãos e declare Levante as suas mãos e declare E a culpa que era sua E a culpa que era sua Levante as suas mãos e declare O sangue de Jesus naquela cruz E a culpa que era minha Mas é o terceiro Jesus, Jesus, Jesus E a culpa que era minha Eu me ensino, eu vou Mas é o terceiro dia Ele ressuscitou E a culpa que era minha Jesus, Jesus, Jesus Mas é o terceiro dia Ele ressuscitou E a culpa que era minha Eu me ensino, eu vou Jesus, não existe um nome mais precioso que o nome de Jesus Nome mais poderoso que o nome de Jesus Não há, não há, não há Jesus 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 Precioso Santo Filho de Deus Cante esse nome, igreja Cante esse nome, igreja Senhor A cruz que me salvou Pra sempre com o meu ser Te irei Vivo pra te adorar Senhor Meu rei da glória Vida Vida me deixe De asas pra voar Tu és santo Terra e céu Terra e céus Se louvarão Se louvarão Vida me deixe officer Pali Vida Celeste Estran Тут